Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal. Sexta-feira, dia de Q&A, dia de perguntas e respostas. Eu selecionei algumas dúvidas de vocês e algumas perguntas e vou tentar respondê-las aqui nesse vídeo. Bom, a primeira pergunta que eu separei para responder hoje foi de uma seguidora que me perguntou como que ela faz para colocar dois papéis digitais em uma única imagem. Ela, a princípio, me parece que estava tentando colocar os papéis na parte de cima um e na parte de baixo outro, de uma caixa, provavelmente, e não estava conseguindo. A única forma de você conseguir fazer isso é se você cortar a imagem, tá? Bom, eu tenho a cópia, essa daqui, copiado aqui do lado. Eu tenho o pontilhado dela separado aqui. Deixa eu mexer na cor dessa canvas para a gente, para ficar mais fácil de enxergar. Deixa eu botar... Pronto. Então, veja, eu fiz um retângulo na medida central da caixa. Eu já tinha o projeto dessa caixa pronto, então, eu simplesmente dupliquei ela e criei com uma cor só. E eu quero colocar os designs agora separados junto com vocês. Então, olha, eu vou clicar no retângulo, vou clicar na caixa inteira, vou dar um slice. Essa é a única forma que você tem de poder colocar duas cores, duas estampas diferentes, dois tipos de papel digital em uma única imagem, tá bem? Agora eu vou marcar ela, vou vir aqui do lado, no painel lateral à direita, vou em Print Patterns, que é o padrão, e vou escolher um papel digital para colocar nela. Vamos ver um papel digital legalzinho para colocar nessa parte de fora. Vamos ver esse aqui, do Mickey, e nesse aqui, Print de novo, Pattern novamente. Vamos ver qual eu coloco por dentro. Pode ser esse. Muito bem. Vou posicionar novamente. Vou dar uma alinhada. Tenho que ter certeza que ele está grudadinho. Se eu não conseguir que ele fique totalmente grudado, eu posso aumentar um pouquinho o tamanho dele para ter certeza. Eu acho que agora ele está. Clico no do meio, clico no de fora. Dou um Flatten. Perfeito. Está aí. Diminui o tamanho da tela. Venho com o meu contilhado, que já estava pronto. Posiciono. Vou marcar. Vou alinhar horizontalmente. E vou atachar. Está aí. Não preciso mais dessa peça. Está aí o exemplo. Nós conseguimos colocar dois tipos de papel digital nesse envelope. Na verdade, isso não é uma caixa. É um envelope. Eu tinha dito, acho que no início do vídeo, que era uma caixa. É um envelope. Ela vai dobrar dos dois lados, para lá e para cá. E está o envelope do Mickey. E vou mostrar para vocês como é que fica. Como é que ficaria na próxima tela. O primeiro que já estava pronto. E o segundo que nós modificamos com a dobra. Certo? Ficou legal? Daqui, você escolheria a máquina para colocar para corte. Mandar para imprimir. Você escolhe a impressora que você está usando. Manda para imprimir. Depois, você escolhe o material que você vai fazer o corte. Depois que imprimir, coloca para cortar. E pronto. Está aí o seu envelope com duas cores. Vou salvar o meu projeto. Já deveria ter feito isso antes. Já falei para vocês diversas vezes. Não deixem de salvar os seus projetos. Nunca se sabe quando a sua internet vai cair. E aí, você pode perder o trabalho que você estava fazendo. A Cricut e o Design Space estão ligados online. Certo? Próxima pergunta. Tem como eu compartilhar um projeto do meu Design Space com outra pessoa? Tem, mas existem algumas limitações para isso. Primeiramente, essa imagem tem que ser uma imagem criada por você. Um projeto seu ou uma imagem free, grátis. Porque você, para compartilhar um objeto, ele não pode ser de outra pessoa. Existem direitos autorais que a Cricut bloqueia, caso você queira compartilhar uma imagem, vamos dizer, que você tenha comprado do Design Space. Mas que a pessoa para a qual você está mandando o projeto, essa pessoa não comprou. Então, você vai até poder compartilhar com ela, mas ela não vai conseguir, a partir daquele momento, fazer nada com a imagem. Cortar ou fazer print and cut com ela para depois cortar. Por quê? Porque ela não adquiriu a imagem. Quem adquiriu foi você. Então, para que você consiga fazer um compartilhamento de um projeto, esse projeto tem que ser alguma imagem que você tenha criado ou que seja uma imagem grátis de dentro do próprio Design Space. Se for uma imagem que você trouxe por upload, uma imagem que você capturou no Google, você não vai ter essa possibilidade. Se for uma imagem, um projeto que você trouxe também por upload, mas de um arquivo que você tenha adquirido da pessoa X, você também não vai conseguir compartilhar, porque foi um projeto feito um download por você. E aí o compartilhamento fica bloqueado. Fica bloqueado como? Você não vai conseguir salvar como público. Nesse caso, esse quadradinho público, em todos esses casos, aliás, esse quadradinho público não vai aparecer. Repetindo, se você comprou uma imagem do Design Space, você pode compartilhar essa imagem, sim, com outra pessoa. Mas não quer dizer que essa outra pessoa vá conseguir cortar ou fazer alguma coisa na máquina. A imagem vai aparecer para ela somente dentro do Design Space dela. A partir do momento que ela tentar mandar para corte ou para o print and cut, ela vai receber uma mensagem requisitando que ela faça a compra dessa imagem. Porque foi você que comprou, não ela. Correto? Muito bem. Um outro exemplo. Se você fez um upload da imagem pelo Google, você capturou essa imagem e fez um upload. Essa imagem não é sua. Você trouxe de uma busca online. Quando você tentar compartilhar esse projeto com outra pessoa, você não vai conseguir porque esse quadradinho de público não vai aparecer. E para fazer um compartilhamento da URL do projeto, você tem que colocar o projeto como público. Certo? Outro exemplo. Você comprou um projeto da fulana de tal. A fulana de tal vendeu para você. Você pagou para ela. Ela vai e transfere para você o projeto. Você usa o projeto, trabalha ele e aí você diz. Oba, eu quero então agora compartilhar esse projeto com a minha vizinha. Você pode tentar fazer isso? Pode. Mas esse projeto não vai aparecer para público. Então, você não vai conseguir compartilhar a URL. Simplesmente, se você vier aqui e copiar a URL e mandar para ela, ela não vai conseguir abrir. Para você conseguir copiar a URL e mandar para outra pessoa, você tem que ter conseguido salvar para público. E para salvar para público, novamente, você só vai conseguir fazer isso se for um projeto que você desenvolveu ou que seja de alguma imagem grátis da Cricut. Se porventura, você estiver usando alguma imagem ou fonte que não sejam gratuitas ou que não tenha sido você que tenha criado, você não vai conseguir fazer isso porque a pessoa do outro lado vai receber o arquivo sim, mas não vai conseguir, a partir dali, utilizá-lo enquanto ela não adquirir as mesmas imagens e fontes que você adquiriu para aquele projeto. Deu para entender? Deu para entender? Então, tá. Pode fazer compartilhamento? Pode sim, mas dentro dessas restrições. Certo? Próxima dúvida. Como fazer para transformar uma imagem que não seja colorida em camadas? A imagem tem simplesmente a marcação da silhueta dela. Eu fiz o mesmo com esse ursinho. Vamos diminuir o tamanho. Vamos duplicar. Mesmo processo que eu ensinei no papai noel, nas camadas do papai noel. Nós vamos fazer exatamente o que eu fiz aqui com o ursinho. Nós vamos criar as camadas a partir do recorte simplesmente da silhueta dele. Bom, eu tenho o primeiro. O primeiro, como vocês veem no ursinho, eu vou fazer com que ele seja somente a sombra, o contorno da sombra. Eu vou dar um hide all. A maior parte que vai ficar é a parte da silhueta dele. Fecho no X. Está aqui. Esse aqui. Vamos dizer que o nosso urso seja marronzinho, claro. O bege. Muito bom. Esse aqui seria o contorno dele da parte de fora. Então, eu vou fazer... Esse foi o que nós já trouxemos do nosso upload. Eu vou trocar a cor desse para marrom. Certo? Eu gostaria de ter essa parte da orelhinha de outra cor e a parte do... Da boquinha dele, do focinho dele de outra cor e os olhinhos de outra cor também. Eu vou duplicar mais uma vez. Porque pode ser que eu precise de mais uma parte dele. O que eu quero dessa peça? Eu quero o focinho e as orelhas. Eu vou em contor. E eu vou clicar em tudo que não seja o focinho e as orelhas. Não sei se esse daqui é o focinho. Vou experimentar. Deixar. Essa é a orelha. Essa é a orelha com certeza. Beleza. Esse aqui eu não quero. Esse é o olho. Esse é o olho também. Eu tô no chute porque tem um monte de bolinha. Não. 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 Eu quero esse. Não quero o olho. Eu não quero o olho. Tá difícil de saber porque tem muita bola aqui, né? Eu não quero o olho. 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 vou botar o olho. o olho. eu não quero o olho. eu não quero o olho. o olho. eu não quero 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 o olho. Daí a URL dele. Se eu colocar como público, uma outra pergunta que agora eu me lembrei. Me perguntaram que se o projeto estiver público, se todo mundo vê o projeto. Não. As pessoas só vão ver o seu projeto se você compartilhar a URL dele, tá? Se você não compartilhar a URL, ninguém vai ver. Você só vai, a pessoa que você estiver mandando a URL, vai ver. Mas se você colocar público e não mandar essa URL para ninguém, ninguém vai ver o seu projeto. Posso trabalhar com o Design Space com várias telas abertas ao mesmo tempo? Pode. Contanto que, na hora que você for mandar para a corte, e você for escolher a máquina, vamos dizer que você só tem a Explorer 2. Você vai mandar para o corte na Explorer 2. Esse projeto está imprimindo e cortando. Você pode continuar trabalhando nesse. Vamos dizer que você acabe com esse. Você queira mandar para a corte. Nesse caso, a sua Explorer 2, ela já vai estar sendo utilizada por esse projeto aqui, correto? Se eu clicar nela novamente, vai aparecer essa mensagem. Se você clicar no Yes aqui, essa pergunta quer dizer, a sua máquina já está conectada a um outro projeto. Você gostaria de trocar o seu projeto por este aqui? Se você clicar, sim, se você clicar, Yes, o que vai acontecer é que este aqui vai parar de funcionar. Porque você estará optando para que esse seja o projeto da vez. Não é o que você quer. Você primeiramente tem que finalizar esse projeto aqui. Quando você finalizar esse, você retorna, ó, Are you sure that you want to cancel the cut? Tem certeza que você quer cancelar o corte? Sim. Neste caso, este aqui vai estar, aí sim, liberado para a mesma Explorer 2. Repetindo, posso usar mais do que um DS ao mesmo tempo? Sim. O Design Space, se você pode abrir quantos você quiser. Pode abrir a tela do seu computador inteiro de DS. Você pode trabalhar em 5, 10, 20 projetos ao mesmo tempo. O que você não pode fazer é mandar esse projeto ser cortado pela mesma máquina. Se você tiver 2, 3, 4 máquinas, cada um dos seus projetos pode estar sendo mandado para uma máquina diferente. Mas se você tiver uma única máquina, você tem que primeiro terminar com um corte, retornar aquele projeto para o DS, porque aí sim você liberou aquela máquina, e aí você pode colocar um outro projeto na linha de corte. Se você tentar mandar os dois ao mesmo tempo para a mesma máquina, tendo você uma, duas ou três máquinas, você vai receber a mesma mensagem que eu mostrei agora. Porque você não tem duas máquinas que, a mesma máquina não pode cortar dois projetos diferentes, isso é óbvio. Mas muitas vezes a gente esquece disso. Então, você pode trabalhar no DS, mas na hora de mandar para a máquina, a máquina tem que estar liberada para que ele corte. Então, tenha certeza que não tenha nenhuma outra tela, com nenhum outro DS, já encaminhada para aquela máquina. Tudo bem? Então é isso. Eu acho que eu respondi várias perguntas das que estavam aqui na minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado do Q&A de hoje. Não deixem de postar aqui as suas perguntas, porque, como eu falei, eu vou começar a juntar as perguntas para responder toda sexta-feira. Tá bom? É isso. Foi uma semana longa para mim, estou muito cansada. Vou terminando por aqui, porque eu tenho outros projetos para fazer meus, de encomendas que eu ainda tenho que mandar hoje. Mas, de qualquer forma, eu tinha prometido fazer esse Q&A, então está aí. Um abraço grande, bem forte para todos vocês, um excelente final de semana, e a gente se vê no próximo vídeo. Quem sabe amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto